MÚSICA 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 Porque quem não sabe, outra novidade que também temos disponível no PES no Pro Evolution Soccer para o modo MyClub É que agora vocês terão a possibilidade de conseguir comprar times completos para utilizar com seus elencos no MyClub E na campanha de marketing, cara, em que eles foram fazer para divulgar essa boa nova, essa grande novidade Simplesmente, cara, quando eles foram colocar, fazer aquela imagem oficial do Arsenal e também do Barcelona Mano, erros grotescos foram encontrados E isso sim, pessoal, o que vocês estão vendo aí na tela são as imagens oficiais Simplesmente temos o Arsenal com o C e o Barcelona, mano Olha que coisa grotesca, velho Simplesmente parece que eles fizeram tudo na pressa e erros como esses passaram, né, cara E eles foram lá e soltaram para todo mundo ver Agora que está na internet, mano, já era, velho Todo mundo já viu, todo mundo já viu o erro grotesco que vocês cometeram Mas espero que isso não influencie muito, né, pessoal Porque a novidade é interessante Eles estão investindo em mais marketing para conseguir ganhar mais dinheiro Porém, essa campanha de marketing não foi muito bem executada, né, Konami Porque a começar pelos nomes das equipes erradas Que isso é uma coisa que não pode ser feita, né, mano Não pode ser feita em uma empresa do tamanho da Konami, né, cara Mas passou e agora só nos resta esquecer esse detalhe, né, pessoal Que realmente foi grotesco Outra coisa que também aconteceu após a DLC 3.0, pessoal É que agora a Liga Colombiana, como eu adiantei para vocês anteriormente Ela está completamente genérica Se vocês estão vendo aí na tela Ela ainda assim está com seus jogadores, porém, todas as equipes E o logo oficial da Liga deixaram o game Como eu adiantei para vocês, há alguns meses atrás que isso aconteceria Eu disse, né, pessoal, que eles não tinham entrado em um consenso ainda Em um acordo para o prolongamento do contrato E eles lançaram o PES 2020 com a Liga Colombiana licenciada Porque o contrato que eles tinham anteriormente Que eles haviam assinado ainda cobria esse certo período Porém, agora eles não conseguiram entrar em um novo acordo Para o novo ano que vai entrar E eles simplesmente removeram a Liga Colombiana do game Então se você ainda não baixou a 3.0, você ainda tem a Liga Colombiana E fique ciente que após você fazer o download dela A Liga Colombiana deixará o seu game E agora vamos falar, vamos parar de falar coisas negativas Que chegaram nessa atualização E vamos falar sobre os incrementos que eles colocaram Sobre as novas coisas que chegaram junto a ela, pessoal Porque assim, não teve só coisa ruim, não, velho Teve muita coisa boa Teve muito conteúdo muito interessante A começar pelo nosso Campeonato Brasileiro Que receberam muitas coisas de muito impacto Primeiramente, vamos falar sobre os novos estádios que chegaram Sobre o novo estádio que chegou Que assim, como eu falei para vocês É a grande Arena do Grêmio A Arena do Grêmio já está presente no game Que era um dos grandes estádios brasileiros Que ainda não se encontravam presente Eu falei para vocês, isso há uns 3 dias atrás Quando eu nem tinha confirmado Eu trouxe essa informação porque eu consegui achar uma imagem Onde mostrava assim o logo Konami Já presente naquelas placas de publicidade do estádio Ainda assim, teve muita gente que duvidou da veracidade da informação E agora vocês estão vendo aí, né, velho Que pode sim confiar no canal Mesmo que seja muito achismo Eu pretendo não confirmar as novidades para vocês Mas realmente as fontes são bem confiáveis A Arena do Grêmio já se encontra presente no PES 2020 Infelizmente, a ambientação não é muito correspondente ao estádio na vida real Então só se torna mesmo um estádio pronto e genérico Porque a torcida não está muito bacana não Outras coisas também que foram feitas, né pessoal Que foram mudadas no caso Não foram adicionadas, mas foram alteradas São sim 3 estádios que já estavam presentes no game Que foram reformados no geral Entre eles temos o Old Trafford Grande estádio da equipe do Manchester United Também sofreram algumas alterações O Allianz Stadium Estádio da Juventus Também ocorreram mudanças E mais um estádio brasileiro É o Morumbi Que foram incrementados os seus novos telões E também o novo túnel de acesso ao campo Que ficou sensacional Assim como as imagens que vocês estão vendo aí na tela Além desses 4 novos estádios Entre aspas Também tivemos novos uniformes da Eurocopa De algumas equipes que disputaram a Eurocopa Receberam novos uniformes Como esses que vocês já estão vendo aí na tela Novos uniformes sensacionais Todos eles muito belos, né pessoal Que chegaram junto à DLC 3.0 E as equipes como a Bélgica, a Espanha O próprio Japão Que não é da Europa, né véi Mas também recebeu seu novo uniforme Alemanha, o País de Gales A Irlanda Todas essas equipes estão sim com novos kits Para disputarem o novo torneio Que se iniciará 7 National Kits Que foram incluídos nessa DLC 3.0 E além dos novos uniformes Que foram incluídos Também novas chuteiras Chegaram ao game, pessoal Não chuteira da Nike Infelizmente Ou de qualquer outra marca Mas tivemos duas marcas em específico Que receberam sim seu novo pacote de chuteiras Entre eles temos as novas chuteiras da Mizuno Que é uma vermelha belíssima Uma preta e outra Meio verde, limão, meio amarelo Que também é muito bonita Três novas chuteiras da Mizuno chegaram E também o novo pacote da Adidas Onde tivemos a chuteira Predator Nemesis Também tivemos, eu acho que é X Que é o nome dessa chuteira E também a Copa Só que são novos modelos Bem bonitos, camuflados Sensacionais Que também já estão presentes no game Essa Mano, essas quatro chuteiras sem cadarço Da Adidas Que também fizeram parte do Data Pack 3.0 Também tivemos 33 novas faces Faces novas Eles haviam anunciado 25, né pessoal Mas tivemos algumas 8 Que foram incluídas sem alarde anteriormente A do Brasilão Infelizmente só se bastou Aquelas duas que eles anunciaram Como foi a do Anthony E também a do Bruno Henrique Que vocês estão vendo na tela Com uma maior qualidade Do que eles haviam liberado anteriormente E outra coisa que eu também quero destacar Para vocês pessoal É que fora, além do que as faces Que eles já tinham anunciado A equipe do RCD Mallorca Uma equipe espanhola Além de vir com todos os jogadores licenciados Também veio com muitos escaneamentos do time Cara, tivemos por volta de 5 ou 6 Novas faces incluídas Então isso talvez demonstre Que talvez tenhamos um futuro parceiro Para a Konami Será que o RCD Mallorca Será um bom parceiro para a Konami futuramente? Isso nós teremos que ver Nos próximos meses Se de fato irá se concretizar Mas é bem suspeito Eles incluírem De 5 a 6 novas faces escaneadas Dessa equipe espanhola Né mano Temos que concordar nisso E também Tivemos o Brasileirão Que foi corrigido Em grandes partes Sim, muitas equipes Foram licenciadas Não licenciadas Mas foram mais atualizadas Em questão transferência Né pessoal Entre essas equipes Com grande atenção Para o São Paulo Que está licenciado E completamente atualizado Quase atualizado O Flamengo também Que foi atualizado Todas as suas grandes transferências Chegaram à equipe O Santos também Foi Mais ou menos atualizado O Grêmio também Está com todas as suas transferências Correspondentes Agora que chegou A Arena do Grêmio Eles também aproveitaram Para corrigir A própria equipe do Grêmio Está triste Fica por conta Do Corinthians E do Vasco Que não foram atualizados Nessa atualização Que eu pude identificar Só foram essas duas Eu não sei Se alguma outra Alguma outra equipe Não receberam Modificações Junto ao Datapack 3.0 E além disso Como de costume Também tivemos O patch de jogabilidade Que chegou sim Para fazer muitas alterações Em quesito Gameplay Eu vi muitas pessoas Criticando As mudanças Que foram feitas É pessoal Eu não sei Eu não joguei ainda Eu não testei Mas muitas pessoas falaram Que o corpo dos jogadores Ficaram bem estranhos Com essa atualização Eu sinceramente Eu não sei Mas muitas pessoas Me disseram isso Que agora a gameplay Está meio estranha E vocês estão vendo Aí na tela Os ajustes Que foram feitos Na jogabilidade Eu não vou citar Um por um Para não ficar Muito repetitivo Vou ler aqui Rapidamente Cada um deles Vamos lá Correção de um erro Que impedia Um chute controlado Se o tipo de chute Estivesse definido Como manual Ou se você Tentasse chutar Manualmente Usando controles Manuais Também tivemos Correção de um erro Que impedia A exibição De substituições Anteriores E planejadas Para todos os participantes Da partida Outra correção De um erro Também que fazia Com que o drible Preciso Fosse ativado Ao tentar usar O controle direito Para selecionar Uma mensagem Na função chat Imediatamente Depois de dominar A bola Em lobbies De jogo Em equipe E o penúltimo Delas É correção de um erro Que afetava sim A opção De câmera A estádio Que às vezes Fazia com que A câmera Não conseguisse Acompanhar Uma bola Afastada Depois de um escanteio Correção também De um erro Em que certas frases Da narração Não combinavam Com o que ocorria Na partida Outras atualizações Que é uma variedade De ajustes menores Foram feitos Nos modos Para melhorar A experiência Geral Do jogo Bom Essa foi a nota Oficial Em que eles Soltaram Com essa DLC 3.0 Eles disseram Que isso foi mudado É claro Como vocês podem ver No último trecho Outras mudanças Menores Foram feitas Que vocês percebem Assim que forem jogando Eu vou jogar hoje E vou trazer um vídeo Futuro Amanhã Quem sabe Falando o que eu senti Que mudou Em quesito jogabilidade E algumas outras novidades Que não foram anunciadas O que eu falei Para vocês Hoje Foi anunciado Pela Konami Hoje Eles soltaram Hoje Isso de oficial Mas sempre tem Aquelas coisas Que vem sem alarde Sem eles dizerem Você tem que perceber Na gameplay Às vezes Uma nova face Às vezes Um novo estádio Mano Nunca se sabe Então teremos que Jogar Para ver o que mais Veio Que eles não disseram Anteriormente Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham curtido Muitas novidades boas Algumas bem decepcionantes O que você achou Dessa data pack 3.0 No geral Você curtiu Essa DLC Ou deixou Muito a desejar A você Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Ficando por aqui Deixe o seu like Se inscreve no canal Também para não perder Mais nenhum vídeo Até a próxima E falou